Por onde andei, não havia nada pra me segurar Tinha tudo, mas não tinha o seu olhar Eu já sabia que isso iria acontecer Por onde andei, por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não fecha a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não fecha a porta desse amor, me deixe entrar Não vê que estou aqui pedindo amor Te dando amor Querendo amar Ah, 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 ah